E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago vocês o vídeo pra gente trazer uma informação que eu considero, não sei se eu considero excelente ou se eu considero um grande fiasco, mas um exemplo de incompetência master da Konami, tá, cara? Nós vamos falar sobre todas as faces do Campeonato Brasileiro, e sim, a Konami tá com todas as faces em mãos de todos os times parceiros brasileiros, né, cara? E vamos entender melhor que situação é essa. Como assim, Manoel? Eu vou trazer melhor pra vocês, vamos explicar, vamos entender essa situação aqui no vídeo, que é muito confusa realmente. Mas lembrando aí, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal também, pra não perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação. Hoje é sábado, né, cara? Então na próxima segunda-feira eu vou trazer um vídeo completasso sobre o novo pet do Goggles, e também eu vou começar uma Master League aqui com vocês, tá, rapaziada? Eu já com o Thiago Carpini assumindo o Tricolor, então, cara, foi o que a galera gostou dessa ideia, né, de que o Thiago Carpini chegou agora, e eu vou trazer uma Master League nova com vocês, talvez em live, talvez em vídeo. Vocês que mandam, fechou? Então vamos que vamos, vamos lá, entender essa situação da Konami não ter colocado, e estar com os pacotes de todas as fases do Campeonato Brasileiro prontas, né, cara? Eu fiquei de cara quando eu vi isso. Bom, rapaziada, lembrando que o vídeo que vocês estão vendo de fundo é do nosso mais novo parceiro, o Goggles Pet, então se você quiser ter acesso a esse pet com todas essas fases, com muitos conteúdos para a Master League, para o Rumo ao Estrelato, entra aqui no primeiro link na descrição, que você pode estar garantindo o seu pet, né, cara? Nada melhor do que a gente falar sobre fases do Campeonato Brasileiro, do que deixar as melhores fases, com as melhores qualidades, rodando de fundo. Então se você quiser ter acesso a esse jogo, completar, sempre que você está atualizado, muitos conteúdos, mais de 15 mil novas fases, eu deixei aqui diversas possibilidades para vocês comprarem, vocês podem comprar junto com o jogo, ou se você tem um PC um pouco mais fraco, sem tanta memória assim, também vocês podem comprar no primeiro link aqui na descrição também, você consegue comprar por todas as opções, é uma versão um pouco mais leve, Então fique à vontade, né, cara? Só não deixe de garantir o seu, porque se vocês forem esperar depender da Konami, vocês vão mofar, né, cara, para receber conteúdos como esse, fáceis como essa, porque a informação do vídeo de hoje basicamente é a seguinte, né, cara? Porque a Konami basicamente teve acesso a muitas... não teve acesso, mas conseguiu ter acesso a todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, de todos os times parceiros que tinham até então. Por quê? Porque a Konami não costumava trabalhar muito bem o marketing, né, cara? O marketing, os conteúdos das suas ligas licenciadas, inclusive ligas genéricas costumavam receber muitos mais conteúdos no Jurássico Pro Evolution Soccer, do que as ligas que de fato são licenciadas. A gente via a Premier League chegando com muitas novas faces, a gente via a La Liga, né, cara, chegando com muitas novas faces, enquanto o Brasileiro acabava ficando de segundo plano. E eu lembro, porque eu cobria, né, cara, cada DLC que saía vinha cerca de 40, 50 novas faces, enquanto 10, 15 eram da Premier League, 2, 3 eram do Campeonato Brasileiro. Isso deixava o público brasileiro, em si, bem decepcionado, porque a Konami tem a licença do Campeonato Brasileiro e de todos os outros jogadores, coisa que a EA Sports não tem. Então a nossa esperança para jogarmos com o nosso campeonato mais fidelizado possível seria o Pro Evolution Soccer, né, rapaziada? Então por isso que a galera ficava muito na esperança de costumar sempre receber novas faces, e as faces sempre viram numa qualidade sensacional. E acontece que a própria Konami firmou uma parceria com a Globo, que nós nos perguntávamos, de que servirá essa parceria, né, cara? Podemos esperar algo de fato relacionado ao Campeonato Brasileiro, porque a Globo sempre teve cadeira cativa quando se trata de CBF. Então realmente não via sentido para a Konami firmar uma parceria desse tamanho com a Globo, se não fosse para colocar conteúdos dentro do jogo. Porque a gente diversas vezes via, não só nos Jogos do Brasileirão, mas em ações promocionais da Globo, o eFootball e o Pro Evolution Soccer lá presente. Acontece que a informação que saiu hoje, rapaziada, pelo próprio Renan Galvani, é a seguinte, que basicamente, vamos ler aqui junto com vocês, tá, rapaziada? Que basicamente todos os clubes brasileiros, no caso ele falou todos os clubes brasileiros, mas se refere-se aos clubes parceiros da Konami entre 2021 e 2022, tiveram suas faces escaneadas aqui no Brasil, graças à ajuda do Grupo Globo. De televisão, nem 5% dessas faces chegaram no jogo até hoje, e talvez não devem chegar mais, já rapazes estão rasgando dinheiro. Por que que ele se referiu ao termo gastando dinheiro? Porque basicamente, a Konami poderia estar colocando esses conteúdos, e não só a parceria com a Globo, não só o patrocínio que eles tinham sobre a Globo, patrocínio que eles tinham sobre o Campeonato Brasileiro, isso tudo custa muito dinheiro, mas para eles estarem disponibilizando, para fazerem a Globo se mover, para conseguir ter acesso a um horário, para todos os jogadores terem a disponibilidade, para irem lá, capturarem suas faces, escanearem suas faces, também custa muito dinheiro. Agora imagine só vocês fazerem parceria com o Brasileirão, que já custa dinheiro, nunca lançarem lá grandes coisas, fazer pagar parceria com a Globo, um patrocínio master com a Globo, né, cara, que também deve custar muito dinheiro, e juntar tudo isso, conseguir juntar essas duas coisas, escanear todos os jogadores parceiros, né, cara, que de times parceiros, se eu não me engano, tínhamos o São Paulo na época, o Corinthians, o Flamengo, o Internacional, o Vasco da Gama, tínhamos o Santos também, né, rapaziada, Atlético Mineiro, se eu não me engano, eram esses, né, cara, e aí devem ter mais times, ou seja, poderíamos colocar pelo menos os titulares e uma boa parte dos times, e uma boa parte dos jogadores do banco, então é isso aí, já eram mais de 150 faces novas, que a Konami se deu ao trabalho de escanear e de não colocar dentro do jogo, isso eu acho de uma incapacidade, de uma incompetência sem tamanho, né, rapaziada, a Konami se dá ao trabalho de fazer todos esses conteúdos e não sequer colocar 5% dentro do jogo, isso aconteceu, como vocês viram ali na data, 2021 por 2022, então já tem 2, 3 anos que isso aconteceu, e a Konami deve ter colocado 5% dessas faces escaneadas dentro do jogo, eu espero muito que eles ainda tenham um slot, que eles tenham guardado essas faces armazenadas, pra quem sabe com a chegada da Master Riga, se eles estão demorando 2, 3 anos pra lançar a Master Riga, por que não também demorar 2, 3 anos pra colocar essas novas faces? Então eu tenho esperança ainda que elas possam estar chegando, a não ser que a Konami tenha deixado lá em uma pasta secreta, tenha esquecido a senha, ou tenha perdido o HD que tava todas essas faces armazenadas, eu não duvido nada, né, cara, se tá tanto de Konami, é bem a cara da Konami meter uma dessa, né, rapaziada, simplesmente perderam as faces sem mais nem menos, ter gastado milhões pra conseguir escaneá-las e perdê-las, né, cara, mas eu acho que isso não aconteceu, e vocês viram que recentemente eles colocaram muitas faces novas do Campeonato Brasileiro, né, rapaziada, eles colocaram muitas faces novas, só que no caso faces digitalizadas, não faces escaneadas, E é claro, né, rapaziada, é muito claro a diferença que temos de qualidade, a diferença que temos de qualidade, porque essas faces digitalizadas não chegam nem perto da qualidade das faces escaneadas, que quem tem o PES há bastante tempo sabe do que eu estou falando, então quem sabe a Konami pode estar esperando a chegada da Master League pra colocar essas novas faces, pra ter uma maior fidelidade para o Campeonato Brasileiro, porque não, né, cara, se eu não tiver me iludindo com a Konami, mas é de fato algo que eles gastaram tempo, gastaram dinheiro pra fazer, o mais fácil é a Konami gastar dinheiro, né, cara, porque quando se trata de arregaçar as mangas, trabalhar, produzir e colocar no jogo, é nisso que eles ficam devendo, né, velho, porque eles pagam a Liga, eles pagam o direito de licenciamento da Liga, e na hora de fazer campanhas com a Liga eles não fazem nada, eles pagam pra ter as faces, na hora de colocar as faces eles não fazem nada, e então é mais fácil a Konami pagar pra ter do que ter a capacidade de trabalhar pra produzir e colocar dentro do jogo, e a gente vê isso há muito tempo, né, cara, o eFootball tava aí há 2, 3 anos com licenças de diversas ligas, né, cara, e até um dia desses não tinha nenhuma liga no jogo, ou seja, eles pagaram 2, 3 temporadas pra ter essas ligas, nenhuma liga tava presente, então realmente é uma incapacidade, uma incompetência da Konami sem tamanho, mas quem sabe, se eles ainda tiverem essas faces armazenadas, dá fácil, mais de 150, 160 faces só pro Brasileirão, quem sabe ainda possamos estar vendo essas faces chegando, nem que seja aos poucos, que é óbvio que seria aos poucos, e estar ainda mais completando, não só o jogo, mas o nosso campeonato pra estarmos jogando com uma fidelidade e uma realidade ainda maior, daquela atmosfera realmente de futebol brasileiro. no final das contas, não colocar nada, né, cara, não colocar nada, isso daí é a incompetência nível Master, mas deixa aí nos comentários a sua opinião do que você acha disso, se você acha se comer um absurdo, né, cara, essas coisas, esses conteúdos que eles mesmos produziram, entre aspas, não ter chegado, e esperamos que chegue, né, esperamos que chegue, ainda há possibilidade, já que eles têm ainda armazenado, e a Master League tá aí há 3 anos pra chegar, ainda não chegou, talvez essas faces também cheguem algum dia, né, cara. Ficando por aqui, rapaziada, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia, nem informação. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e falou! E aí